Ué, que é isso aqui? Então eu nem sei o que aconteceu. Só sei que eu morri. Eu dou cobertura. Inimigo capturando Alpha. Jogando o inimigo. O inimigo pegou Alpha. Capturando Bravo. Míssel cruzador inimigo lançado. Bravo, assegurado. Deu sorte, hein? Tomei uma bagada aqui. Tô escutando ele, véi. Tomei uma área. Tomei uma bagada aqui. Tomei uma bagada aqui. Tomei uma bagada aqui. Tomei uma bagada aqui. Tomei uma bagada aqui.